Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos, então, dar continuidade ao estudo do Direito Penal. Artigo 112, nós vamos seguindo aí nessa caminhada. Termo inicial da prescrição após a sentença, certo? Após, então, a minha sentença transitada e julgada. Estou falando do termo inicial, portanto, da nossa PPE, tá bom? E aí, nós também já estudamos o termo inicial da PPE, mas eu preciso fazer a leitura do artigo, justamente como está na lei, e conversar um pouquinho a mais com vocês. Vamos lá. Diz o artigo 112 que, no caso do artigo 110, a prescrição começa a ocorrer do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou livramento condicional e, dois, do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva, portanto, computar-se na pena, tá ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta, em que momento surge a pretensão executória, então? É isso que o artigo está falando para nós. Quando que acontece a pretensão executória? Quando que o Estado pode fazer o cálculo da pretensão executória, da prescrição da pretensão executória? A resposta é no momento do trânsito em julgado para defesa e acusação. Pergunta, inclusive, já respondida em aulas passadas, para que nós possamos entender o conteúdo, mas eu precisava, novamente, passar aí com vocês para fazermos a leitura artigo por artigo. Com licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente, eu peço desculpas por interrompir seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em sete concursos públicos. É isso mesmo. Em 2022, sou especialista em concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só. Qual que é o diferencial da LAC Concursos? Primeiro, o nosso diferencial primeiro, preste atenção. Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então, aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia é baseada em técnicas de administração e ferramentas de administração, mais precisamente, administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de todos. É isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de todos. Papo sério. Se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir as nossas videoaulas, ou essas videoaulas na internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso da PM da Bahia, na qual a gente teve dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, super vencedora para a galera. Professor, quanto custa? Olha só. Preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00, curso completasso, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato, com foco na banca da FCC. Então, venha estudar conosco aqui na LAC Concurso. Então, vamos lá.